Salve Cachorro! Começando mais um reality show do Botoboy, moleque! Peguei umas bombinhas agora, hein? Um ali no Vila Nova, Isaac de Moura Campos E a outra é na... Na rua... Santo Agostinho, do outro lado da cidade Puta rolezão que eu vou dar, irmão Aí quebra minhas pernas, parceiro Vai fazer o que, né? Aí chora, mãe Fazer essa rapidão ali no... No Vila Nova e partiu Pega a pista e já sai lá em cima Já nessa entrega, cachorro Aí é estouro no norte Cortar um caminhãozinho que eu sei ali Aí chega mais rápido ainda Opa, foi mal, galera Vamos com muita cautela Porque não pode chegar Com recheio de um lado só, né, cachorro? Chega com recheio de um lado só e mó, hein? Vamos carrinho, vamos carrinho... Ai, 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 ai Opa, opa, opa Opa, opa, opa Nossa, cheia de areia na curvinha ali Nossa, amigão Vai ter que rasgar doido aqui agora, hein? Bora, né, cachorro? Saque de Moura Campos Essa rua não sei onde que é, vou ter que achar, cara Nossa, nossa Só pra foder como toca E agora? Esse cara vai deixar eu passar ou tá difícil? Tá meio difícil, mas nem passa, né, cachorro? Isaac de Moura Campos É a última rua do Vila Nova, mano Mas qual agora? Qual delas? Pro lado esquerdo Cortar um caminhozinho aqui no posto Tá ligeiro, né? Porque essa abertura vê Tá com uma multinha de nós Não pode tá fazendo isso Mas, né, tem que fazer, né? Cachorro louco Na correria do bagulho Ciclo Três ciclo aqui tá me atrapalhando, cara Bora enrolar o cabo agora, cachorro Nossa, nossa, nossa Bora molequinha Bora molequinha É igualzinho Ó, tem que ir devagarzinho aqui Porque vai que o cara vira, né? Ele tem uns vacilão que dá certo e vira em cima Vamos lá Vamos na manhinha agora Que é uma dessas ruas aqui já, cachorro Teotônia, não sei do que lá Será que é essa daqui? Deve ser essa daqui Então é a próxima Isaac Moura Campus 339 Isso aqui mesmo, cachorro 339? Onde que é? Mais pra frente? Mais pra frente ainda, mano 339 Cadê você? É por aqui já, ó Será que não? Ele tá aceso ali Deve ser, né? Aqui mesmo, cachorro Troco pra cinquenta Tá dezesseis Quinze Dezesseis Tem um refri aqui Deixa eu ver Não, é na outra Tem que buzinar de novo, cara Troco pra cinquenta, né? Dezesseis Certinho, obrigado Tchau, boa noite Ai, caramba Santo Agostinho Número 194 Agora vou dar um olhezinho, cachorro Santo Agostinho Nova Era 194 Nossa, essa daqui é longe, irmão Longe, longe, longe Longe, longe Vou dar mó rolê agora, fruta E agora? Como é que a gente vai fazer? A gente vai por aqui? Ou vai pela pista? Já tá aqui? Vamos por aqui mesmo, então Puta rolê que eu vou dar agora, irmão Nossa, mano Foda, hein, cachorro Fazer o que, né? Vai, sinalzinho Ah, sinalzinho Não abri, irmão Vou ter que meter um gatinho mesmo Puta, pior que nem dá pra meter um gato Tá bem usando, tá ali Ah, já sei, vou cortar por aqui, ó Cortar por aqui, moleque E aí, vagabundo? Tô por aqui mesmo Vou ter uns cortes de caminho Vou sair lá em cima na pista Ai, ai, ai Tô a fim de esperar se não ficar verde não, hein, mano Vai ficar verde já Bora Cortar um caminho ali pela pista Vou sair lá em cima, moleque Ai, 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 ai Olha o cemitério Bora lá, moleque Ai, carai Vai andar uma rolezão Agora eu vou cortar um caminhãozinho aqui de lei, tá ligado? É, tenho conhecimento aqui das ruas, fião Bora lá, né, moleque Agora eu não sei se eu vou cortar pela estradinha lá Ou não compensa Acho que não compensa não Pegar uma estradinha de terra Compensa mais ir Pela pista mesmo Pegar as voas do bairro lá e ir suave nights Agora tá com cara que ia virar Como é que virou? Só que pro outro lado Ai lombadinha Essas lombadinhas quebram as pernas O bagulho é doido Cortinho de lombada aqui cachorro Vai devagar doido Ai Nossa cachorro Sai da rua cachorro vagabundo Vai devagar caramba Estou indo muito rápido Passando a milhão nas lombadas Puta Não acredito Vou ter que dar a volta aqui mano Não dá pra ir reto Não, mas vamos ver se não dá É que eu não fui ainda Mas vamos tentar Vai que dá pra passar de moto O carro aí passou Ah, dá pra passar cachorro Quem disse que não? Ele vai meter o louco aqui agora Nossa Tem um buraco ali mano Puta Buraco Lázaro ainda não vai dar pra me passar Agora fodeu Só pra foder comigo mesmo Vou ter que dar uma voltinha ali por cima Agora Tomei no zóia agora hein Caralho Só pra atrasar meu lado mesmo Vai adivinhar também que tava fechado o bagulho ali mano Porra Ele vai ter que ir por aqui ó Tá da rua cachorro Cachorro Vamos mais devagarzinho aqui hein Cheirão de marola da porra Você tinha pra esquerda amigão? Ela tá vindo aí doidão Bora Vai ser lá em cima Nossa Puta rolê mano Tardou meu trampo agora hein Mas bora lá né Fazer o que? Nossa Tá friozinho aqui velho Puta subidão mano Parecendo um morro Você é louco tio Ua santo Agostinho Que é o bairro santo Inácio Salve pros manos do santo Inácio Não é cachorreira Opa doidão Aê mais devagarzinho Devagarzinho Ficar esperto aqui Saídinha a dia dos pais Tem vários vagabundos pra rua hein É moleque Ficar ligeiro Tinha até Helicóptero da polícia hoje aqui na cidade Dá foda hein Ai 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 Trequinha demorada hein tio Mas vamos lá Bora lá né cachorro Cetinha pra esquerda ô carrinho Calma aí tio Eita nóis Mó breu aqui rapaz Dá pra chorar nada Então tem aquele caminho ali Porém tá cortando Tá ligado Pela estradinha ali Onde os carros tá subindo Só que eu não vou por ali não mano Ou é melhor eu ir por ali Que é mais rápido Ou não Deixa eu ver Deixa eu pensar Não Melhor não Melhor pela pista aqui mesmo Que é melhor mano Porque a rua que eu vou aí Ela é no comecinho Se eu fosse no final da rua Se eu fosse por aqui Era mais perto Mas como eu não comecinho Com peça Puta rolê parça Cê é louco tio Caralho mano Tô vendo buraco nos olhos Como é que vai cachorro Mete uma quinta no bagulho E vai sair doido Tem uma moto aqui atrás Cetinha pra esquerda Amigão Ah porra Pera ai doidão Pera ai que o motoca tá passando A milhão Isso aqui é pra direita Bora moleque Essa menina é só bagaceira É aqui em cima Aqui é a rua que eu vou Mas vou ter que dar uma moto Ali embaixo mano Um rolezinho Vou ter que dar Depois vou passar ali pela 15 Porque tá tendo uma regueira Lá É mulher Tá tendo um regueiro No bagulho Aí sim Tchau